A nossa história de hoje é de São Lloyd, cão feliz e cão triste. Aqui nós temos cachorra limpa, cachorro sujo, olha as características contrárias, ok? Observem, tá? Aqui nós temos um cão feliz e o outro cão triste. Vamos ver o próximo? Cachorro grande. E cachorro pequeno, né? Existem vários tipos de cachorros, né? Cachorro com calor, cachorro com frio, olha como ele tá. Vamos ver o próximo? Cãozinho peludo, cãozinho liso, Cão acordado, cão dormindo, eles gostam de se dobrar todo pra dormir, não é? Muitos cachorros e nenhum cachorro. Esse livro, bem simples, ele vem mostrar pra gente as características contrárias das coisas, né? Nós podemos trabalhar esse livro na educação infantil e no início do fundamental. Mas não só nesses momentos, um adulto também pode estar lendo sem problema e observando, porque é um livro que prima pela observação, não é? Quando você vai olhar aqui as características, né? De um cão feliz e de um cão triste, nós vamos ver que na hora de fazer o desenho, você pode mostrar pra criança, olha a boquinha dele como que tá. Olha aqui como é que tá, com um simples risco ao contrário, não é? Aqui nós podemos olhar a questão das orelhas, ó, tá alegre, as orelhinhas tá de pé, ele tá triste, olha como fica a orelhinha dele. Em alguns casos tem até a questão do olho, né? Olha a questão do rabinho, o que tá feliz, o rabinho tá levantado. Já o cão triste, olha só como tá o rabinho dele. Então, podemos perguntar pras crianças, vocês têm animais em casa? Se falar, eu tenho cachorro, o seu cachorro é grande, é pequeno, é peludo, tem o pelo liso. Então, nós podemos trabalhar tanto os sentimentos, características, pedir pra eles desenharem, orientar mais ou menos como que se faz esse desenho, não é? Aqui neste livro é simples o desenho, claro que a gente procura deixar a criança fazer conforme ela queira, né? O desenho, mas também, de vez em quando, fazer uma orientação ali como se pode ser feito, também é importante, né? As crianças precisam de bons modelos, não é? E o bacana deste livro é que ele expressa tudo. Por exemplo, aqui eu tenho o cão com calor, embora ele não soe assim, dessa maneira, né? Pelos pelos, mas aqui simboliza o suor, né? Aí nós podemos até falar com a criança, nossa, o cachorro ele soa por onde? Quando ele tá cansado. É pela língua, é pelo pelo, né? Então, já conversar sobre esse assunto também. E aí, olha, o que está com frio, demonstra que ele tá todo tremendo, desde o rabo até as patinhas, até batendo os dentes. É bem bacana pra fazer ali uma roda de conversa, um diálogo, aí as crianças vão falar dos animais delas. E aí rende uma boa socialização e, além disso, também ampliação de conhecimentos. Até nosso próximo encontro! Tchau! Tchau!